Quando você participa do Clube Amigos da Boa Nova, você está participando de todo esse complexo que tem o acolhimento das pessoas, que tem o consolo às pessoas, que esclarece e motiva a modificação dos seus hábitos, dos seus conhecimentos. Fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Compartilhe o bem! Clube Amigos da Boa Nova